Vamos falar dos seus amigos, Daniel Ortega, Ortega, é seu amigo não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, ele te cumprimentou quando tu foi pro segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber feiras de paz da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeira, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende paz e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui.